E aí pessoal, BOOM! Hoje eu queria trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Dream Team, Emoçõezinha Futebol 2024, e vamo lá! Bom, se você quer ajudar o canal, tem uma maneira, tá aí no primeiro link, nos comentários, cara, clica nesse link, escreve seu nome, escreve sua mensagem, acima de 5S pode mandar até áudio, se eu tiver ao vivo na hora, sua mensagem vai aparecer pra todo mundo, cara, bem legal, então quem puder dar essa moral, eu fiquerei muito feliz. É isso aí galera, chegou Raul Madrid! É, rapaz, hoje o episódio vai ser falando do Raul Madrid, porque a gente tem uma copinha pra jogar de times espanhóis, e ele pode jogar por ser do Real Madrid, então tá aí Raul Madrid, e é canhoto, né, a gente tem que lembrar de fazer isso aqui com ele, que eu não fiz, né, eu fiz no meio da última partida lá no último vídeo, então tá aí Raul Madrid agora jogando um pouquinho mais pela esquerda, mas bem que a gente pode botar ele grudado aqui na frente também, não é nenhum absurdo igual tava o Rodrigo, só que em vez de centroavante, que ele também joga de centroavante, só que centroavante ele vai perder a característica de infiltração, a gente vai jogar com ele de SA, temos aí Antoine Griezmann, Rodrigo Depont, enfim, nosso time tá se formando aí ao longo do tempo, mas tá bem legal aqui, porque a gente vai jogar essa copinha aqui agora, a copinha da Liga Espanhola, que nos dá 50 moedas aí, pra gente abrir mais um pacote e ir atrás do Pelegrini, do Mbappé, enfim, vamos escolher aqui algum time. Ó, eu tenho o Rodrigo, tenho o Vinícius Júnior, tenho o Balde, tenho o Bellingham, tenho o Raul Madrid, então eu não posso ficar escolhendo Barcelona, Barcelona ajudaria na zaga, né, tem o Araújo, mas o Real Madrid também tem zagueiros interessantes, o time do Madrid aqui também tem, né, ó, eu vou de Barça, vou de Barça pra trazer o Araújo pro nosso time, acho que é legal, beleza, entrou jogadores pro empréstimo, vamos ver o que a gente vai fazer. Inverte aqui, ó, Araújo, na zaga e com um D na lateral direita, o Balde normal é melhor que o nosso por enquanto, né, Tersteg no gol é até que um bom goleiro, esse Oriol Romeu aqui tá de sacanagem, vamos ver se a gente tem alguma outra opção. Bom, tem jogadores que eu quero testar, quero testar algum Dogan aqui, vamos testar algum Dogan, queria infiltração também, vai jogar ali junto com o Bellingham, beleza, selecionamos aí a Liga Espanhola, eu vou entrar com o meu Balde porque, mano, quero o Palo, né, cara, Lewand Golesk, também é um cara legal pra botar no banco de reservas, que eu quero o Pais dos jogadores ainda, né, mas o resto aí, mano, a gente tá, acabou que a gente tá sem volante nessa porra, né, vai ter que jogar o Oriol mesmo. É isso aí, galera, encontremos o adversário aí o Thiaguezera, Thiaguezera, é o quê? Então tá bom, né, vamos lá então, na Copinha da Liga Espanhola, um foco aí no Raul Madrid, tomara que o Raul Madrid consiga performar bem no dia de hoje, esqueci de mudar as camisas de novo, foda-se também, né, tem coisa que foda-se, né, famoso foda-se. Vamos lá então, todo mundo aí bem pra jogar, aqui no nosso banco tem alguém voando, temos o Lewand Golesk, né, mano, isso aqui fica dois atacantes um pouco mais pesados, temos o João Félix também, armador criativo, a cartinha normal do João Félix, e é boa essa cartinha aí, não é ruim, não. Então, temos o Pedro também, que é orquestrador, o Pedro é orquestrador agora, não sabia não que ele é orquestrador, Frank de Jong, que também é orquestrador, temos o Gab, que é o quê? O Gab é mais infiltração, né, no mais 91 de dedicação defensiva, tem cartinha normal que tá muito boa, viu, galera, tem cartinhas normais que tão bem legais. Vamos lá então, nem vi o time do cara, vamos ver agora aqui, né, aí. É isso aí, galera, estamos aqui no Grande Futebol Stadium, para a Copinha da Liga Espanhola, pois se Raul Madrid vai brilhar um monte de suas moedas aqui, serão importantes se a gente ganhar esse jogo. Tiagueira, pô, eu não sei ler, é Tiagueira só, eu li tudo errado. Vamos ver o que acontece aí, aí o cara tá no zap, aí o cara tá no zap, rolou o melão, começa a chamar o clube time do cara, tirará o Ludger, sai jogando com o Antoine Griezmann, Griezmann manda a bola para a Jude, aí está o Belly Goal, Belly Goal manda a bola aqui para o Antoine Griezmann, tá passando embaixo ali o Rodrigo Depou, olha a infiltração de Depou! É do Xamã Crume, Rodrigo Depou, sensacional o Rodrigo Depou, faz o gol do Xamã Crume, logo no comecinho, por isso que eu amo a cartinha do Depou, ele infiltra ali, se fosse um cara que era orquestrador, eu não sei, é nem se o meio é versátil, passaria dessa maneira que passou o Depou, Toque de cabeça do cara para fora, foi o nosso jogador que mandou contra o próprio patrimônio porque foi escanteio, olha só rapaz, quase o gol do cara, vai mandar a casquinha, mandou a casquinha, a bola vai punir, tá, quem manda a casquinha a bola pune, ah, eu vou punir, a bola e eu, eu vou punir, ficar dando casquinha, eu vou ser obrigado a punir. Vai mexendo no time do cara com Camavinga, Camavinga manda a bola para lá, aí toma tranquilo o Belligol, Belligol arranca, não teve tanta categoria para passar para o marcador, quem domina é o Alaba, Alaba vira o jogo, tenta ali o Griezmann, não conseguiu, conseguiu, Vini Jr. cruzou tranquilo o Rudiger, quem domina é Oriol Romeu, manda a bola para Jude Bellingham, Bellingham para Raul Madrid, Raul Madrid para Vini Jr., Vini Jr. para Depou, Depou para Vini Jr. Vini Jr. para Antoine Griezmann, tenta o Antoine Griezmann, não consegue, quem domina é Romeu, Romeu manda a bola para Griezmann, Griezmann manda a bola para o Vini, Vini, falta, falta no Vini Jr. É rapaz, falta perigosa, cai por baixo da barreira que a gente vai mandar ou é em cima do goleiro? Eu gosto de fazer mais isso aqui mesmo. É do Charmant Griezmann, é do Charmant Griezmann, Antoine Griezmann para o baixo da barreira, aquele golaço, que é sempre bonito de se ver, é comum, não é fútil, até que é comum, mas é bonito demais, Belligol, mandou no Griezmann, arrancou o Griezmann, vai de verão, manda a bola para o meio, para o Raul Madrid, perdeu porque caiu. É do Charmant Griezmann, é do Charmant Griezmann, aí fica bonito, né, um dos gols mais bonitos da história do futebol, eu diria que eu acho que é o mais bonito que eu já vi. Nunca vi um gol tão bonito igual esse, rapaz, 3x0 para o Charmant Griezmann, que fase do cara, hein, Oriol Romeu tomou, e vai ele mesmo, ele vai mandar a bola para o Raul, Raul Madrid, domina Raul, toca a bola para lá, para Júlio Koundé, quem domina é Belligol. Errou o Belligol, sobra para a Júlio Koundé, Belligol, mandou, tá aqui ó, tá lá, então tá aqui, tentou passar o Romeu, não pegou, o cara troca passes, Belligol, manda a bola para o Rafinha, tira a Rudiger, toque de cabeça do Depol, Jude Bellingham, tá passando no meio o Vini, Passou o Vinícius Júnior, Vinícius Júnior arrancou, participou na arcação, Vinícius Júnior, invadiu a hora, Vinícius Júnior, limpou, bateu, é do Charmant Grubi, é o quarto, e vai ter kit, vai ter um pack agora, e depois outra copa. Galera, eu vou falar um negócio mais sincero do mundo para vocês, viu mano, lógico que é muito legal ter o Mbappé, é mais por isso mesmo que eu vou abrir, porque ele pode ser um cara essencial para a gente no futuro, por conta de, mano, a gente tem, mas a gente já tem o Rodrigo, a gente já tem o Raul, a gente já tem, mano, jogadores interessantíssimos, tem esse Salah, enfim, precisa, eu acho que não precisa, tá ligado, essa aqui é a grande realidade, verdade, vou abrir mais por conta de, não pode perder uma oportunidade de ter um Mbappé bom assim, né cara, mas precisar mesmo a gente não tá precisando, nem sei se eu vou tirar, né, vamos lá, depois vai ter mais dois ou duas vezes roleta desse pack, né, porque tem nas copas offline, vamos ver quem que é, essa conta tá sortuda, mas dessa vez vem o Pelegrini, Pelegrini aí, realmente mano, essa conta tá sortuda, velho, vem o Pelegrini aí, que também é um bom jogador, vamos ver as stats dele aí, ó, pode ver, a partir de agora que ele é infiltração, é o famoso bom em tudo, mas não é ótimo em nada, mas para o nosso time, na nossa atual situação, é perfeito, rapaz, porque a gente tem outro Pelegrini aqui, o Pelegrini normal, que a gente upou no começo do jogo, e até bom que esse Pelegrini pode servir de ração para algum outro atleta, que a gente vai trazer no futuro, então tá aí, o Pelegrini, agora vamos jogar a copinha Unlimited, que a gente joga com o nosso time de verdade, então, temos todas as peças à disposição aí, no dia de hoje, é isso aí galera, encontramos o adversário aí, o Didi Fiel, vamos lá então, nosso time chegando muito perto aí, dos 3 mil de força já, realmente impressionante a evolução do time do Xaman Club, vamos lá então, no próximo episódio, muito provavelmente ele deve chegar a 100, 3 mil de força aí, com a chegada do Zico, né, o upgrade do Zico, inclusive o Pelegrini vai servir como uma boa ração para ele, né, Hakimi para baixo, a gente tá precisando de um lateral direito mesmo, né, cara, um lateral direito para o banco de reservas, eu acho que eu vou trazer o Júlio com D, tá galera? É, para ficar no banco de reservas aí, Júlio com D muito em breve, então mano, quem vai jogar de volante no dia de hoje vai ser o Belly Gol, nós vamos jogar com 3 meias de ligação aqui, eu acho que dá para arriscar, vamos lá então, time do cara tem o Costa Curta aí, o cara já chegou, mas tá tudo errado o time do cara, cássaro, mano, tudo errado, é, aqui acho que vem 50 moedas frível, pode ser sub-tática também, né, estou sendo enganado, é, pode ser uma sub-tática que o cara seja o melhor do mundo, estamos em campo, para Xamã Club e time do cara, aqui no E-Football Stadium, o estádio mais famoso do mundo, só perde para todos os outros, né, rolou o melão, começa a Xamã Club e time do cara, o cara não tá jogando, aí, 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 eu fiquei esperando para ver se ele voltava, papo reto mesmo, fiquei esperando para ver se ele voltava, doído, né, mas vamos embora, quem domina é Vini Júnior, não domina sim, dominou bastante, tiro de meta para o time do cara bater, aqui no segundo jogo, vamos lá, nosso objetivo, essas copas aqui são legais de jogar, mas a gente pega muito adversário que tá trolando, o cara não tá jogando, porque procura partida, né, enfim, quem domina é Jude Bellingham, Bellingham puxou, limpo a marcação, Jude Bellingham vai bater para o gol, desvia, vai para o escanteio, escanteio para o time do Xamã Club bater, e o cara que amo o que faz, tentou o Jude, pô, vai vir um cross, no próximo passe ali, no próximo passe não, no próximo, pode ser que seja no passe, mas, provavelmente vem com o contrato selecionado, eu queria tanto ter um cross, cara, mas acho que vou deixar para mim as contas principais aqui nessa conta, realmente, não vejo por que a gente pegar um cross, né, nem um Griezmann, é isso que é o foda, são os dois principais jogadores do pack, pelo menos é dos que eu vi, né, hoje tem alguma outra opção interessante ali, que eu não prestei atenção, que domina é Kizli Kuman, manda a bola na frente, tá tranquilo ali para o balde, Rodrigo Depou, serve para Vinícius Júnior, deixou o Vini Júnior, mandou a bola para o Depou, Depou domina para o lado esquerdo, arranca para cima da marcação, toca a bola para trás para o Vini, Vini invadiar, bate para o gol, é do Xamã Club, Vini Júnior, Vini Júnior, é rapaz, Vini Júnior, faz o dele, passe do Depou, ó, realmente a gente está muito feliz com a chegada do Raul Madrid, sem sombra de dúvida ele vai ser muito importante para a gente, olha o Vini, É do Xamã Club, mas eu acho que a principal contratação, vocês sabem quem foi? Foi ele mesmo amigos, o grandíssimo Rodrigo Depou, mano, é isso aí galera, vencemos mais uma com certa tranquilidade, realmente um dia fácil para o time do Xamã Club aqui, olha lá, o cara não sabe nem o jogo, não sabe nem o que está fazendo, e enfim né, só entra para bater pênalti, não sabe nem o que está fazendo, que fase né, esse é o nosso avanço aqui no E-Football né rapaz, esse é o nosso avanço aqui no E-Football 2024, bom, tem que jogar essas copinhas, tem duas copas offline para jogar, o nosso próximo episódio a gente vai abrir, os dois empresários de graça ali provavelmente né, e o nosso foco vai ser no Zico galera, vai ser no Zico aqui, porque temos esse Zico culpado, temos aqui um Theo Hernandes também, e a gente tem que ficar de olho também no lateral direito né cara, enfim, vamos fazer tudo isso também a partir do próximo episódio, beleza, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor comenta ali, me siga no Twitter, um forte abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima, valeu!